E ainda diretamente da Escola Municipal do Cabrito, a aluna agora quer falar, como é seu nome? Francisca Aline de Sousa Lima. Francisca Aline. Aline, o que é que você tem a dizer a respeito desse colégio? Você estuda aqui já há muito tempo? Já, há muito tempo. Aqui tem ventilador de todas as salas, aqui os professores, diretores, tem muito respeito com os alunos, tem merenda, nunca faltou merenda, aqui todo mundo é alimentado na hora certa, ninguém passa, ninguém falta, todo mundo come, aqui é tudo direito, professor tem respeito com aluno, tudo tem respeito, é tudo limpo, tudo bem organizado, aqui nunca aluno sofreu consequência de nada, aqui é tudo bem respeitado. Você se sente segura estudando aqui nesse colégio? Você se sente uma cidadã, alto-santense? Você acha que aqui o espaço é adequado para você, você como uma jovem pré-adolescente? Você, que nota você daria para o colégio? Você acha que existem aqui todos os tipos de recriações necessárias para você e para outras crianças? Sim, porque aqui é uma escola muito boa, aqui dá para estudar alunos, aqui nunca faltou nada, é uma escola muito boa, eu dou nota 10 para a escola Virgílio Otávio. Você se sente segura estudando aqui? Me sinto muito segura, porque eu sei que aqui tem cuidado, tem quem nos ajude bastante. Aqui é uma escola muito boa, que todo mundo pode estudar, todo mundo tem respeito, amizade, não tem nada de briga, é uma escola que você pode estudar sem medo. Está ok, Girleudo, olha, a gente ouviu a aluna, né? Ela quis falar, quer falar e a gente dá o direito de resposta, o morador reclamou porque o muro estava caído, porque, segundo ele, os funcionários do colégio tarteavam fogo no lixo, incomodavam os moradores da comunidade. A gente está ouvindo aqui, já ouvimos a diretora, ouvimos uma moradora e agora estamos ouvindo aqui a aluna Aline, algo mais Aline. Não, eu queria dizer só isso mesmo, porque tem gente que fala sem ver, entendeu? Porque não entra aqui dentro e se entra reparando das coisas, que não vê aquilo que está certo. Porque aqui é tudo certo, é lixo, é queimado, está certo. Eles falam porque não querem ver o bem da escola, mas aqui é tudo direito, é lixo queimado, é tudo certo. Olha, Girleudo, a gente quer aproveitar e reivindicar a coleta de lixo aqui para a comunidade do Cabrito, porque, segundo eles mesmos moradores aqui, aqui não existe coleta de lixo. Então, olha, estão queimando o lixo e a gente sabe que isso é totalmente errado. O Código de Lei do Meio Ambiente proíbe a queimação de lixo, principalmente o lixo, aquele lixo que é produzido dentro de casa. Então, a gente já pede aqui, já faz a reivindicação para a coleta do lixo, para a comunidade aqui do Cabrito, em Alto Santo, no Ceará. Conversando aqui com a aluna Aline, ela pediu direito de resposta também, a gente está aberto e se alguém mais quiser falar, Girleudo, é só entrar em contato com os doidinhos da NET, de Limoeiro do Norte, hoje em Alto Santo, no Cabrito, para o mundo. Passando aqui com os doidinhos da Nete.